Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa, no espaço de análise. Vamos analisar hoje dois pontos, a destituição de Dilma Rousseff, do cargo de Presidente do Brasil, e também vamos olhar para as visitas do Presidente da República às províncias, juntas a nós António Franguldes e também a Cúbio Sebinde. E vou começar mesmo aqui, à minha direita, António Franguldes. Muito boa noite, obrigado por ter sido convido a participar da Noite Informativa. Que lições é que esta destituição de Dilma Rousseff pode nos dar, olhando para aquilo que ela afirmou no seu discurso, no último discurso, ao dizer que esta destituição, este impeachment é uma espécie de golpe de Estado? Muito boa noite aos telespectadores da STV Notícias e, mais uma vez, obrigado pela minha presença aqui, é uma honra. e dizer, em primeiro lugar, que demonstra o impeachment, a existência de instituições fortes, instituições democráticas. Sabido que é que a Constituição brasileira, o modelo democrático brasileiro, é uma réplica daquilo que é o modelo americano, norte-americano. Portanto, nós temos um regime presidencialista, diferentemente do que acontece com outros países, até da América Latina, que preferiram, pelo meio termo, ser presidencialista. Aqueles que foram colonizados pelos ingleses, boa parte deles optaram pelo semi-parlamentarismo. Então, este, digamos, processo, digamos, que vai levar à destituição, porque ela ainda não está definitivamente destituída. Nesta altura está suspensa, por um prazo até 180 dias, para permitir, por conseguinte, a investigação e julgamento. Portanto, nós vimos, para os que acompanharam, que o processo começou com uma acusação que foi submetida, conseguinte, ao Congresso, à Câmara, conseguinte, baixa, que é a Câmara dos Representantes, digamos, do Congresso. E teve como objetivos verificar, primeiro, a existência ou não desses elementos. E o que nós vimos é que os 513, se não me engano, que constituiu a Câmara, que começou com a Comissão Especializada e fez o seu relatório, depois votou-se o relatório na Comissão Especializada, chegou a Comissão à conclusão que existiam os fundamentos jurídicos, primeiro, e submeteu-se depois à plenária, onde foi exaustivamente discutido o relatório, claro, cada um, uma discussão política, estourada com o jurídico, e culminou com uma votação. E vimos também que a maioria, mas muito grossa, da Câmara dos Deputados, portanto, dos representantes, também votou a favor da abertura do processo de destituição da Presidente. Subiu, como nós vimos, para a Câmara Alta, que é o Senado, também começou com uma comissão de 21 elementos, se não me engano, e que bastavam 11, mas nós vimos que o relatório da comissão foi votado por uma maioria bastante larga, 15, quando bastavam simplesmente 11. tanto é que o Presidente, que se reservava para um possível desempate, nem foi preciso usar o seu poder de veto, neste caso concreto, estando empatado, ele seria chamado a fazer o veto. Isso viria a acontecer, depois de subir, inclusivamente, para a plenária do Senado, já com 81, se não me engano, dos deputados, dos senadores, e para analisar o relatório da comissão especial constituída no Senado. O resultado também foi o mesmo, creio eu que bastava 25, se não me engano, mas largamente também foi votado a favor. Ora, aqui os analistas brasileiros, em primeiro lugar, estão convencidos que a guerra que a Dilma promete vai sair esmagada, vai sair, portanto, mal na fotografia, portanto, pode até correr riscos, que eu não quero aqui congenturar, mas pode até ocorrer, porque trata-se de um Estado, não é? Uma vez destituída, nós temos que imaginar uma cidadã que está, inclusivamente, deserto das imunidades, uma cidadã que está deserto das imunidades, e vai ter problemas sérios se continuar, portanto, a fazer a guerra nos termos em que promete, uma espécie de promessa de ingovernabilidade, portanto, com manifestações e tudo mais, porque não restam dúvidas que tem alguma massa, não vou dizer, nesta altura há um certo desagregamento da massa adepta, porque nem todos são membros, há simples simpatizantes que vão se desagregando, não acredito que nesta altura esteja a representar a maioria, porque a maioria é aquela que nós vimos, portanto, nas três ou quatro votações que aconteceram. Portanto, ela promete uma guerra que lhe pode, lhe custar muito caro, muito caro a guerra, a ela e até aos seus correligionários, aos seus seguidores, e eu estou a lembrar que um bocadinho antes de iniciar este processo, ela tinha feito um estratagema pouco ortodoxo, que foi captado, foi gravado, e que dizia ao Lula, olha, se a polícia, ou se alguém vier, aliás, vem aí alguém com um documento, vai usar quando for estritamente necessário. E era um documento que dizia que ele já era ministro da Casa Civil, portanto, que era para inibir a polícia a fazer o seu trabalho. Aquilo caiu tão mal, muita gente, que levou, mais uma vez, um descrédito na pessoa da própria presidente e, consequentemente, do próprio Lula. Daí que o próprio Lula, que está arrolado no Lava Jato, corre sérios riscos. A partir da altura que se decidir, em definitivo, a destituição dela, então, o lugar mais perto não vai ser a Casa, nem para Lula, nem para a presidente Dilma, porque, pelo que parece, ela é também arguida em crimes de natureza comum, não só de natureza política. Muito bem, juntas a nós também, Jacob Sabine, muito obrigado pela presença na noite informativa. Que lições é que podemos tirar desta destituição de Dilma Rousseff da presidência do Brasil, olhando particularmente para aquilo que foi a separação, ou é, a separação de poderes no Brasil, portanto, o executivo, o legislativo e também o judicial, que se notou com muita força neste processo. Boa noite a todos os telespectadores da STV e agradecer esse espaço honroso que acaba nos dirigindo com o ouvinte. E dizer o seguinte que a situação da destituição da presidente da República Federativa do Brasil, O meu comentário vai tecer mais do ponto de vista técnico, aliás, político, porque, tecnicamente, o jurista, o professor Antônio Frangos, já fez o melhor. E, entanto, em relação ao comentário político que eu posso tecer neste momento, é de que a situação do Brasil acabou, na realidade, adicionando um sabor especial da democracia. Com o Brasil, nós aprendemos que a ditadura militar não faz parte de um convívio entre pessoas que se pertencem a serem civilizadas. Brasil derrubou a ditadura militar e o Brasil usou o quarto poder, o chamado quarto poder, que é o poder de comunicação, das mídias, e construiu uma consciência de cidadania. E brasileiros conhecem muito bem quais são os seus direitos que estão plasmados na Constituição da República e qual é o papel de um presidente da República, chefiando executivo, e conhecem, sinceramente, de olhos fechados, as funções da Assembleia da República, que é o Parlamento, e do Poder Judicial. Então, eles votam e colocam um chefe do Estado, que é chefe do governo, e, então, eles gozam, a partir deste ambiente, de haver o prestígio de uma nação democrática. Então, veja, por exemplo, que a nossa situação e a situação do Brasil, há muita diferença. As acusações que pendem sobre a presidente destruída, são mesmo umas acusações de descaminho de aplicação dos fundos orçamentais, não é de desaparecimento de dinheiro. Não é de esconder aos cidadãos e endividar o país, como é o nosso caso. E isso, entanto, o que a condição no Brasil custou a interrupção do mandato de uma figura eleita para Moçambique é uma sopa. Isso nem podia merecer um comentário desse gênero. Então, como parceiro nosso na coligação, não é coligação, na comunidade dos falantes de língua portuguesa, espero, na realidade, que a Constituição da República nossa, que constantemente deve ser adaptada para as realidades democráticas, os moçambicanos tenham pelo menos um prazer de rever um dia a sua Constituição. E é importante que nós tenhamos todo tipo de representante do povo que é eleito, talvez esta figura de impenso tem que estar na Constituição da República. Para a pessoa saber respeitar, o bem do público. Veja, por exemplo, que tivemos no mandato passado dirigentes que dispensaram, declararam os seus bens antes de assumir os cargos públicos. governaram até o fim do mandato. E desta vez também não sabemos os que entraram no poder, o que eles tinham antes, o que vão ter depois de sair do poder. Então, temos uma Constituição concretamente tão esfarrapada que passe a palavra que é preciso respeitar a Constituição da República. e para se fazer respeitar a Constituição da República, passa concretamente por fazer com que aqueles que juram fidelidade à Constituição para servir o cidadão e defender o direito do cidadão. Então, quando pisar a linha contínua, sejam primeiros deles a serem sancionados. Então, assim, nós teremos o verdadeiro servente do povo. E o povo vai se posicionar como o verdadeiro patrão do povo. Não é esse cinismo que nós temos no nosso mercado democrático. Então, eu digo que o Brasil voltou a fazer mais uma contribuição em duas vertentes. Ontem como ditadura militar e hoje como um Estado que está a consolidar a democracia e deixar o direito democrático. Então, para todos nós, para os que são governados esse país, devem começar a sentir que o que está passando no Brasil não é uma questão isolada à situação do Moçambique. Então, há toda necessidade de que as pessoas respeitem a Constituição. E o escândalo financeiro, genocídio que nós temos nessa altura, abuso de autoridade, as pessoas não respeitam a Constituição da República. Estamos esperando uma situação em que primeiro tem prazer se esclarecer os parceiros para depois vir amanhã ou depois para a próxima vez temos um parlamento a receber o governo. O governo vai lá para explicar uma dívida já realizada. Enquanto podia ser para o contrário. O parlamento tem poder de chumbar qualquer tipo de projeto e negociar com o governo. Agora, nesse aspecto em que estamos a ver a nossa situação, já está realizada a dívida e então é o tempo agora de ir fazer passar a Constituição da República implementar a Constituição da República perante a dívida. E veja que os nossos governantes neste momento ainda continuam a chamar o povo para o coitadinho quem és tu? Tivemos tempo para ver o governo em Washington tivemos tempo para ver o chefe do Estado nos países europeus e já fez viagem para vizinho malau e hoje estamos na presidência aberta e hoje estamos perante uma sessão extraordinária que foi convocada para apreciar o único ponto da viagem do chefe do Estado para a China há tempo para convocar um parlamento para libertar o país ou autorizar o país o presidente para viajar para fora do país mas não há tempo de convocar o parlamento para ou aceitar o convite que uma bancada fez para poder mostrar-se a humildade constitucional nosso país não temos humildade constitucional vamos chegar a esse ponto se não ainda fugimos exatamente para a questão das dívidas mas vamos tocar ainda mais a frente já já sim eu gostaria de ouvir ainda relativamente a crise política no Brasil ontem o presidente interino Michel Temer teve o seu primeiro discurso falou de resgatar a credibilidade do país quer restaurar a credibilidade e disse também que é preciso unidade e confiança dos brasileiros este presidente interino também tem um nome um tanto um pouco machado porque está envolvido no caso da Petrobras não é? o que é que podemos esperar exatamente desta? podemos esperar há quem diga também que podemos esperar uma espécie de um novo impeachment porque o Henrique está envolvido em caso de porpoção bom é preciso notar que no regime ou neste modelo constitucional os dois poderes o legislativo e o judicial são muito fortes relativamente ao governo dois existe uma consciência de independência acima de tudo desses poderes e isto lhes permite agir em consciência e em consonância com a lei este é um aspecto muito importante o que nos espera logicamente que se estiverem provadas as acusações que nesta altura devem ser simples suspeitas portanto formais porque devem estarem formalizadas em processo judicial judiciário portanto chegados ao ponto em que isso esteja aprovado logicamente que aqui não o ad o judicial não o ad o legislativo que até tem certas competências judiciárias já vimos no início deste processo não há de dizer que não já é demais tanto é que nós vimos que no meio deste processo o congresso que teria por conseguinte recebido a denúncia contra a Dilma teria formado a comissão especializada para elaborar o relatório que depois foi aprovado para dar continuidade ao processo de admissibilidade do processo logo a seguir o seu presidente estava a ser suspenso estava a ser suspenso pelo STJ que é o Supremo Tribunal da Justiça para permitir a investigação das acusações logicamente que o passo em que se encontram ou se encontram os processos de Eduardo Cunho que era o presidente da Assembleia não é? e o passo em que se encontram os processos de Michel Temer que é agora o presidente interino não são os mesmos quer dizer a maturação não é a mesma provavelmente possivelmente o processo ou os processos de Eduardo Cunho tenham já passado da fase até da simples acusação do Ministério Público até para a pronúncia onde quando se chega na pronúncia ou mesmo depois da acusação já existem fortes indícios já existem elementos para poder se pedir não é? a retirada nem que seja temporária das imunidades que é para poder o poder judiciário trabalhar a vontade então o que acontece é que não há aquela presunção de que não porque há esta suspensão tem que se decidir isto para poder evitar que se tenha um presidente que está sob suspeito não suspeita não é prova nenhuma aqui há uma consciência muito forte de que ninguém deve ser coartado o seu direito é um direito que ele tem de ser o que é sem que existam de facto provas evidentes ou mil fortes suspeitas ou fortes indícios portanto podemos vir a ter um segundo impeachment tanto é que este instituto de impeachment existe exatamente para poder fiscalizar o poder executivo e uma das coisas sagradas que até o tema refere no seu discurso e muitos comentários dos que foram abordados pro impeachment sempre frisaram desculpa o facto de que não é golpe não se não existisse uma violação ao livrinho verde-amarelo que é a constituição que para este tipo de democracia é mesmo sagrado a presidente Dilma não estaria na situação em que se encontra eu quero até referir mais que também foi usado como cavalo de batalha o facto de ter sido votada por sei lá cerca de 55 milhões de brasileiros mas depois a retórica que existia e eu até acho bem e isso tem que entrar na cabeça até dos moçambicanos que o facto de ganhar as eleições não é nenhuma carta branca para depois você começar a pontapear a constituição as demais leis e até os seus próprios cidadãos portanto há aqui uma consciência de que sim senhor você ganhou as eleições mas a partir daí você firmou um contrato social com o povo brasileiro todo o povo brasileiro que é cumprir em primeiro antes do seu programa em primeiro lugar a constituição e as demais leis ora o que aqui eu pelo menos percebi embora se diga e no discurso nos discursos dela repete isto e não me parece muito forte sai-se um bocadinho mal até porque não sei se é verdade ou não que outros presidentes fizeram mesmo que tenham feito não se pode justificar o mal por outro mal isto é um princípio sagrado portanto aqui uma coisa que está mais do que afirmada é que este tipo de regime tem os três poderes primeiro claramente independentes com o check and balance portanto um processo de autofiscalização uma fiscalização recíproca muito forte mas que por sua vez tem os dois poderes que são fiscalizadores cotidianos sobretudo o poder legislativo não é veja que as comissões que tem também tem este modelo francês uma mistura foi buscar o modelo francês para a estruturação das câmaras funciona em comissões e estas comissões tem amplos poderes investigativos não precisam de formar comissão de inquérito como nós temos que propor aí e depois chumbar e não sei o que mais a comissão tem poderes plenos de chamar os ministros estes titulares de poderes políticos públicos chamá-los e perguntam tanto é que todos eles estão de facto a trabalhar todos os dias qualquer denúncia para que os cidadãos denunciam e outros afins denunciam que o ministro x faz isto ou porque faz aquilo e as comissões respectivas chamam os titulares e julgam praticamente aquilo é um julgamento uma inquisição quase que do tipo inquisitório e isto cria um um travão no abuso do próprio poder porque o homem esta é uma discussão uma discussão antiga uns defendem que é naturalmente bom nasce bom é estragado cá fora outros dizem que nasce naturalmente mal e eu prefiro esta tese de naturalmente mal e só parece ser civilizado por medo das leis da cidade por medo das leis o homem tem medo das leis sem isso é por isso que há aquele provérbio onde não há polícia abunda malícia a polícia é a lei e o medo da lei é que faz o homem reto então este tipo de coisa de regime presidencialista e um dia qualquer se tivermos tempo para um debate deste tipo de regime para irmos buscar o que é bom do regime e deixar como dizia aqui o colega do comentário é tem exatamente esta característica e por isso mesmo quando tal acontece não há hesitação nós sabemos que há 24 anos atrás houve uma destituição de um presidente em 92 Fernando Collor de mel num processo idêntico de impeachment portanto quer dizer isto não é o que dizer que há porque nós somos do PT isto aqui é um golpe contra as políticas sociais porque nós construímos casas para quem não tinha casa nós construímos escolas nós construímos criamos condições na saúde tudo bem mas nada justifica que a partir daí você embarque para a comissão de uma série de legalidades incluindo pontapiar a própria constituição não é isso que justifica exatamente muito bem passamos a olhar para outro assunto que tem que ver com a visita do presidente da república as províncias vou mesmo começar aqui a minha esquerda o Jacob Spind o presidente da república esteve na província de Uniaça onde visitou o parque a reserva de Uniaça esteve portanto com três ministros e dois vice-ministros o que é que lhe oferece dizer em termos destas mudanças relativamente estas mudanças já estamos no tempo da austeridade ou não por isso ou estas mudanças podem fazer alguma diferença bem em primeiro lugar antes de discutirmos a composição da delegação do presidente na verdade é uma delegação muito estreita em relação àquilo que estamos habituados mas a minha preocupação é a seguinte qualquer servidor do estado que entra no cargo está lá para servir o país e tudo o que ele faz faz parte do patrimônio do estado e a cultura da presidência aberta que nós até questionamos em 2015 será que o presidente de Unes também quer portanto pautar por o mesmo padrões da governação do presidente de Gabuza nós pensávamos que o interesse o alvo que se pretende alcançar em relação a presidência aberta é deslocar conhecer a realidade do país e das populações como estão a viver e então documentar e recomendar o executivo e para intervir em situações daquelas que forem das prioridades então das capacidades do governo inventariar problemas do povo então o presidente da república Gabuza na altura achou melhor que além daquilo que ele conhecia antes de entrar na presidência queria ir fazer um inventário para conhecer a realidade do povo primeiro mandato andou quase em todas as províncias algumas capitais distritais e entanto no segundo mandato até foi algumas localidades capitais distritais também então pensamos que todas aquelas visitas que ele fazia tomou notas até nós apreciávamos o presidente Gabuza tinha muita paixão por ter as imagens fazer fotografias tomar nota e toda aquela dossiê deixou na presidência da república agora se o seu sucessor tem o prazer de conhecer o mesmo de seguir o mesmo caminho então penso eu que devia ler aqueles documentos aquelas recomendações aquelas inventariações e procurar o problema para resolver porque não há muito conflito é o mesmo presidente do partido que ele também hoje é presidente é o mesmo partido que conhece aqueles problemas desde a independência até hoje agora a ida do presidente Nunes para as províncias portanto seguindo as pegadas do presidente Gabuza não passa mais como passeio e é gasto desnecessário porque o que ele vai conhecer suponhamos que cada vez que entra um novo presidente tem que fazer presidência aberta tem que fazer interações então isso não ajuda o país para crescer precisamos concretamente de soluções o povo não quer ver a cara do presidente Nunes já viu durante 45 dias da campanha eleitoral o povo quer ouvir as promessas do seu discurso do mato de poço as suas promessas durante a campanha eleitoral quer ouvir em quanto a percentagem vai cumprir por cada ano em 5 anos que ele tem como que é representante do povo agora voltar a encontrar com pessoas comícios são dias que as pessoas estão a perder para ir receber o presidente em vez de estar a realizar a missão dele as promessas que ele fez então é nesse aspecto que para avançarmos com proposta é nossa cultura de criticar 10% e 90% proposta de solução se o presidente da república não está seguro com os relatores dos governadores e de administradores então cria uma inspeção do estado vai lá os inspectores para ir confrontar os relatores que recebem das províncias se não são relatores que condizem com aquilo que o seu executivo de base e de localidade das províncias passa-lhe alguma informação então a partir dali ele pode tomar suas medidas que até pode causar eu tenho que ir à província X porque já constatei que há problemas sérios e antes de tomar posições que me coloque aqui em risco prefiro ir ver de perto então o jovem sambicano vai saber que o presidente vai lá para acompanhar situação muito séria agora se é uma questão de condição de custos o custo de vida está a subir e tudo isso não é só com três ministros que é o problema até pelo contrário devia extinguir os cargos de governadores provinciais que era poupava muito dinheiro porque essas pessoas estão lá fazer o trabalho que o presidente acaba fazendo em determinados períodos e o administrador distrital também faz um trabalho que do fim ao cabo o presidente chega eles se afastam ele senta no governo distrital e dirige a sessão do governo distrital então se o presidente pode fazer um pouco de tudo então era melhor pôr o pessoal protocolar lá só para preparar o presidente achar que há de chegar aqui e outros fazem relatório e mandam para a nação aí teríamos a consciência de que o presidente ao extinguir esses cargos pretende poupar o dinheiro aos cidadãos e melhorar a vida do cidadão mas nem com isso entanto aqui eu não encontro razão do presidente continuar entanto a ir às províncias isso cria entanto um desespero um ruído para ir ao comício ouvir promessas o cidadão falar que há problemas que já foram falados em 10 anos com o presidente Guibusa filmados e tudo são bem conhecidos esses problemas então em vez de ir lá com soluções nesse caso por exemplo voltando o que seria prioridade para o presidente neste momento há situação por exemplo escândalos de dívida e o país está vivendo na base de especulações não é uma informação definitiva de quem nós confiamos para nos representar então devia neste momento privilegiar encontrar com vários tratos sociais hoje na realidade tive um privilégio de ser recebido com o primeiro-ministro da república de Moçambique porque o bloco da oposição construtiva achou o melhor que não temos que contactar queremos ouvir o que está a se passar recebemos um relatório muito exaustivo e chegamos à conclusão que não a melhor forma é de privilegiar encontro com vários tratos sociais senhor primeiro-ministro ou então senhor presidente da república faça essa conversa direita com as pessoas este tempo que ele está nas províncias e amanhã é capaz de viajar para fora do país seria melhor que ele privilegiasse o encontro com vários tratos sociais e nós o bloco da oposição construtiva posso ainda afirmar que conseguimos na realidade haver uma aceitação de encontrar com o presidente da república para nós podermos refletir sobre a situação atual econômica político militar do país e esse exemplo que estamos a inaugurar uma nova era e essa a grande quer dizer a expectativa que o povo tem é ter um presidente tão eloquente muito simples se ele criasse um espaço no centro da conferência de João Gui Tissano para encontrar com diversos tratos sociais e depois disso resumir aquilo que são as propostas diversas e nós já temos uma proposta que a situação para resgatar a confiança dos doadores e a estabilidade interna do país e a situação das dívidas avançamos com a ideia de um governo internacional pode não ser uma ideia que nós propusemos já deu entrada no caminho dele para discutirmos já pusemos qualquer coisa na mesa agora deixar essa proposta para privilegiar encontro fora do país outras coisas nós sentimos desprezados e quando se sente concretamente que aqueles que nos elegemos para nos representar desprezam-nos e até a Assembleia da República também pede a palavra de desprezado fica uma situação muito complicada mas muito complicada mesmo e é quando surge esta situação por que eu vou poupar a minha despesa por que eu tenho que fazer corte do meu salário para pagar uma dívida que ainda não foi explicado de que origem é será que estou a pagar dívida para enriquecer os privados ou então é dívida para poder pagar as despesas públicas de qualquer país no mundo tem dívida então nós não podemos dizer que alguém vai governar sem dívida dívida é necessária mas uma dívida que for contabilizada no tribunal administrativo registrada no Banco de Moçambique chancelada pela Assembleia da República ninguém duvida temos que apertar o cinto e temos que pagar a dívida mas neste momento há especulação que as empresas que ainda não tinham sido constituídas que nem tinham um perfil bancário é que foram titular dessas dívidas o chefe do Estado já disse que esses donos desses dívidos vão pagar mas como vão pagar se nem tem um perfil de atividades então o que está concretamente 90% ou 99% está a ver à disposição dos moçambicanos é que nós temos que pagar essa dívida porque essas empresas não têm capacidade de serem responsabilizadas por pagar as dívidas esta situação que faz com que o moçambicano sinta-se órfão de quem diz que apareceu para servir como patrão exato muito bem vou colocar a questão para António Frangulos esta visita do Presidente da República às províncias esteve ainda na província de Niaça onde visitou o parque a reserva de Niaça e esteve lá com a comitiva reduzida o que é que isso significa? olhando também a propósito olhando também para aquilo que foram as províncias é uma gota uma gota d'água doce no oceano índico agora eu queria falar para o coração e para a inteligência do meu Presidente Presidente da República de Moçambique lembrando-lhe o ato da sua investidura que consta do artigo 150 da Constituição número 2 para os que estão em casa e que não tem a Constituição eu vou pedir esta licença para poder ler exatamente o que o Presidente leu no momento da sua investidura disse eu Felipe Pinhoce juro por minha honra respeitar e fazer respeitar o que a Constituição desempenhar com fidelidade o cargo do Presidente da República de Moçambique dedicar todas mas todas as minhas energias a defesa promoção e consolidação da unidade nacional dos direitos humanos da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos esses moçambicanos eu ouvi o meu Presidente a dizer que foram atingidos os cinco pilares não é do seu programa não passou ali a peça para me lembrar de alguns mas eu retive alguns desses pilares a paz a unidade nacional a defesa da soberania e creio a gestão transparente transparente e eu pergunto paz mas qual paz com cerca de 10 mil moçambicanos refugiados no Malau que todos os dias vêm nos jornais que estão à espera de serem acomodados com algumas condições e outros tantos que perderam e perdem os seus bens todos os dias no campo nas estradas seus caminhões e autocarros queimados a dormirem no mato o espectro da guerra visível nas nossas estradas eu dia 11 vinha de Vilanculos a Maputo no troço entre Pambara cruzamento para Vilanculos e Mapinhano eu vi não fui contado três autocarros vermelhos da Nagui transportes cheios de militares uniformizados a rigor ora eu pergunto não disse o presidente no discurso do seu ato de investidura que tudo farei para que os moçambicanos não voltem a pegar em armas para se matarem uns aos outros foram atingidos os objetivos da paz com corpos de pessoas mortas em circunstâncias estranhas e atiradas pelo mato fora como cães onde é que estão os direitos humanos que diz defender onde é que está o bem jurídico número um definido pela constituição no artigo 40 da constituição e 52 para obviar razões o 40 defende a vida o 52 defende a liberdade da associação está a lutar contra a Gakama contra as tropas de Gakama os militantes os simpatizantes daquele partido o que é que tem a ver com este confronto perseguições a pessoas por terem usado a liberdade de associação estará ele recordado do juramento que fez ou terá que voltar a ler unidade nacional é diferente de um estado uno e indivisível são dois conceitos diferentes portanto é preciso que se reveja unidade nacional é um conceito político o estado uno e indivisível é diferente é um conceito até de direito administrativo defesa da soberania não basta a independência política é preciso também a independência econômica aliás disse-nos isto o Inherer na sua primeira visita no estado da Machado e eu já era grande e estive no comício não podemos falar desta independência política sem a independência econômica ora vamos dizer que com dívidas que nós temos soberanas até como sou eu dizer nós teremos essa independência não temos essa independência eu acho que as visitas não podem apenas se circunscreverem aquilo que se diz lá no comício aquilo que preparam para ver é preciso que se fazesse uma introspeção o presidente da república é a ele que cabe e a mais ninguém o resto são indivíduos não é moçambicanos e até não que ele chama para a volta dele para lhe ajudarem nessa missão que é individual quando nós votamos não votamos o candidato votamos o presidente da república neste caso concreto a legitimidade é individual por isso ele tem que fazer introspeção em volta do que está a acontecer em volta do juramento que ele fez e que tem de repetir rever todos os dias fazer da constituição a sua almofada este é um apelo de um cidadão porque nada justifica gestão sustentável do ambiente ora a governação distrital tudo sabe há pouco existem prioridades nos pilares que ele refere a prioridade nesta altura é a paz ele tem que conseguir a paz ele é presidente e chefe do estado se ele tiver que fechar os olhos e tapar os ouvidos ao seu partido porque o o o o o que lhe dizem não lhe conduz aquilo que os moçambicanos querem ele pode o fazer e não pode ter eu repito mais uma vez não pode ter medo de morrer ele se tem medo de morrer que grita aos moçambicanos vão lhe dar vão lhe dar um apoio que nenhuma arma vai lhe atingir o povo vai lhe proteger e ele tem que deixar a sua marca porque eu digo com toda franqueza ele se assim continuar corre o risco de vir a ser o pior presidente da república deste país muito bem ainda olhando para esta questão da dívida pública que tem que estar na ordem do dia olhando para aquilo fora os pronunciamentos do ministro da economia e finanças hoje na cala disse que os impostos não vão subir face à atual crise económica e disse também que o custo de vida não aumentou por causa das dívidas escondidas o que comentário dizer lentamente é preciso em primeiro lugar resgatar a moral deste governo ainda control a falar para as pessoas porque numa situação onde existe pelo menos o conceito moral para poder servir uma causa ou dar a cara todos esses problemas que existem foram descobertos contra a muralha de segredos do governo e qualquer tipo de comentário que este governo faz passa-se a ser juiz da causa própria é abuso do poder é por isso a primeira coisa que tinha que se fazer era na realidade o país o chefe do estado antes de ir mandar o governo ao parlamento antes de falar em condição de dívidas antes de explicar que o custo de vida não é por causa do 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 das dívidas segredas como se dívidas segredas fossem padrões não está a ver não é de convivência normal então devia-se sentir-se despido ao público e dizer que eu remodelo o governo porque na realidade a única pessoa com quem nós temos contrato é o Filipe Jacinto que ainda continuamos a depositar confiança dele nós já falamos de GUNE governo da nacional essa unidade nacional que descrevou o professor Antônio Frangos que não começa hoje é palavra de ordem desde o tempo de Mondiana até hoje ainda formar um governo da nacional não é ceder pressão de ninguém é reviver a cultura da Frilmo que sempre conviveu com quem está a ver na diversidade respeita os outros moçambicanos ainda é nesse aspecto que queremos dizer que este governo militar que neste momento ele pode ter vontade de ouvir as nossas recomendações mas vai encontrar os problemas de que da cultura do partido o partido que lhe colocou no poder entanto não vai deixar praticar as promessas que ele fez para o povo é nesse aspecto que falando da contenção de dívida sossegar as pessoas que essa dívida não vai afetar a bolsa do cidadão eu não vejo concretamente o papel moral deixo o governo falar isso porque o que que podia fazer o que que podia falar e nós queremos volto a dizer o governo de unidade nacional para fiscalizar os abusos de poder e criar esse conceito de modo que a gente vá junto dos doadores vá junto da Assembleia da República a gente vá a China vá a qualquer sítio ou América para dizer que olha os responsáveis pela vergonha do roubo do dinheiro do povo que só negaram a informação às instituições como a Assembleia da República já estão entregue à justiça e o povo moçambicano não pode ficar vítima de má ação de quem governou que está sendo responsabilizado neste momento nós estamos sofrendo situação da seca situação das cheias onde há chuvas demais há problemas concretamente das doenças endêmicas no país que entanto os parceiros já cessaram não vão dar mais dinheiro neste momento até que haja esclarecimento o esclarecimento aqui não é concretamente aquilo que tenho apreciado o esforço do primeiro-ministro de buscar os números e tentar colocar onde merecem para tecnicamente entender o esclarecimento passa concretamente por transparência que faz com que o cidadão contribuinte que vai pagar essas dívidas ele sinta-se parte da sua obrigação de pagar essas dívidas essas dívidas foram escondidas em toda a parte do mundo quem esconde é que tem vergonha se tem vergonha porque tem medo ou porque tem uma má intenção quem esconde em termos de pressão de contas monetárias é ladrão agora não se pode antes de esclarecer esta situação e o senhor excelência é o ministro da economia e finanças e vir ao público para falar ninguém tem confiança com ele este governo perdoou confiança com os doadores perdoou confiança com os moçambicanos estamos a esperar que o presidente da república Felipe Jacinto Nunes resgate esta confiança e não leve muito tempo porque isso aqui vai ser saudado de uma forma muito contrária pelas manifestações pelo qualquer tipo de que quando o povo vai sentir que afinal não há liderança nesse país que se preocupa com seus problemas então vai nascer uma reação muito complicada entanto para evitar isso só o presidente Nunes deve aceitar aquilo que nós contribuímos também como parte desse país precisamos que o presidente converse com diversos estratos sociais e a partir dali ele vai poder traçar um programa que não ofende os princípios que ele jurou e ele jurou governar o país na inclusiva na inclusividade e jurou que as boas ideias não tem cor vermelha do partido fralino não tem cores partidárias não está a ver então se ele na realidade formar um executivo onde a comunidade internacional os moçambicanos vão ver que não aí há confiança daqui em diante este governo não vai emitir mais dívidas secretas porque está lá a oposição está lá a sociedade civil está lá os acadêmicos em geral estão a a a controlar isso e se necessário até uma assembleia constituinte se essa ação da república continuar a atuar como se fosse uma célula de partido no poder então há necessidade de rever dissolver essa assembleia da república formar uma assembleia constituinte em que resgate a confiança com todos os moçambicanos é esta situação que nós pensamos que qualquer discurso daqui em diante não faz sentido governo volto a dizer ninguém confia na vossa palavra porque o povo na realidade quer ouvir onde está a ver os culpados e quer ouvir o que o presidente pensa fazer daqui em diante caso ao contrário continuar a ignorar isso a construção da república está rasgada não fomos nós que nos rasgamos são eles próprios exato muito bem creio que gostaria de ouvir porque o tempo já não nos pediu mas o problema vai ser muito breve exatamente vai ser muito breve é assim eu só vou ler pois aqui um exceto o antigo governador do banco do moçambique para a caixa do atelar diz que os próximos anos serão difíceis e prevê um aperto fiscal um aperto nos salários e a nível das despesas do estado e depois o ministro da economia e finanças diz não é verdade isso ainda viu hoje no telejornal a dívida não se vai refletir no bolso do cidadão os impostos não vão subir aqui são duas autoridades em matéria de finanças os dois não podem ter dito verdade os dois não podem ter dito mentira um mentiu um disse verdade outra coisa a pergunta curtíssima há pouco tempo anunciou-se que o estado não vai contratar mais nenhum funcionário isso não é um reflexo da dívida dois eu acho acho que o ministro maliano até está a envelhecer ele esteve muito tempo com a cara de jovem mas por eles estarem a obrigar a dar piruetas intelectuais que não pertence à sua educação moral vê-se que estão-lhe a obrigar a mentir e não faz parte do seu padrão de educação moral não podemos porque isto aqui eu não sei o que que é preferível mentir aos cidadãos ou então vir dizer a verdade aos cidadãos e depois tentar mostrar quais os caminhos estão sendo pensados para se puder ultrapassar isto não vale a pena estarmos dizem que da canada o governo vai para a coisa para a assembleia vai dizer diferente disto se quem não mentiu é o para cá se não tem lá então o governo que o ministro maleano faz parte do governo vão lá para mentir então se é para ir lá mentir eu acho que não vale a pena ir exato exato muito bem muito obrigado doutor frango mas obrigado também a cor percebente pela presença muito informativa vamos sim neste momento a um breve intervalo voltamos já a seguir com o essencial da informação até já vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá